A CIDADE NO BRASIL Dizeste que ias pensar Aguardavas o convite do rapaz popular A noite já ia longa e tu sempre a esperar Ele não apareceu, foste para casa a chorar Porquê que insistes? Ele não quer mas não desistes Eu sei por ti ele é o primeiro Mas eu esperei o ano inteiro Dança comigo só esta noite Eu sei que é impossível haver algo entre nós Mas dança comigo só esta noite E amanhã ninguém vai saber Convidei-te para o baile Disseste que não ia dar Esperavas o convite do rapaz popular A noite acabou e tu ficaste no mesmo lugar Mesmo assim não aceitaste o meu convite para dançar Porquê que insistes? Porque é que insistes quando ele quer tu não resistes Eu sei por ti ele é o primeiro Mas eu esperei o ano inteiro Dança comigo só esta noite Eu sei que é impossível haver algo entre nós Eu sei que é impossível haver algo entre nós Mas dança comigo só esta noite E amanhã ninguém vai saber Dança comigo só esta noite 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.